Boris C10, o cara das bandas Tá junto, mas não é casal Você só vai perceber o quanto na vida da gente Quando a minha ausência te botar contra a parede Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior Que por um dedo na tomada Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior Que por um dedo na tomada E já que o meu amor só serve em cima da sua cama Me chame de lençol e não de namorada Você só me gosta pra fazer amor Na nossa relação não tá legal A gente tem fogo, mas não tem calor A gente tá junto, mas não é casal Você só vai perceber o quanto na vida da gente Quando a minha ausência te botar contra a parede Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior Que por um dedo na tomada Quando você ver a minha boca Beijando outra bem apaixonada Prepare o coração, só que vai ser pior Que por um dedo na tomada E já que o meu amor só serve em cima da sua cama Me chame de lençol e não de namorada Já faz um tempo que eu tô de longe só te paquerando Você se ligou, eu sei Tá cochichando com os amigos e nem soube disfarçar Vacilou, eu já ganhei O que impede dessa noite de nós dois ficarmos juntos? Se você tá solteiro e eu também tô Tá os dois de bobeira Demorou Me beija com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha língua na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser pernoite Vem me beija com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha língua na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser pernoite Já faz um tempo que eu tô de longe só te paquerando Você se ligou, eu sei Tá cochichando com os amigos e nem soube disfarçar Vacilou, eu já ganhei O que impede dessa noite de nós dois ficarmos juntos? Se você tá solteiro E eu também tô Tá os dois de bobeira Demorou Me beija com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha língua na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser pernoite Vem me beija com gosto de cerveja Minha boca deseja Minha língua na sua Vamos ficar juntinhos essa noite Três horas é pouco Tem que ser pernoite Eu vou colar na vaquejada Vou levar meu paredão Tá chegando a mulher Águila Você é ostentação Tem a lune A morena Em cima do alazão A festa já tá bombona E agora é condição Sou capa louca Sou invocado Só derrubo boi Na faixa Vaqueiro desmantelado E quem quiser me acompanhar Vem pro meu lado Levantar esse troféu De vaqueiro desmantelado Valeu boi Eu vou colar na vaquejada Vou levar meu paredão Tá chegando a mulherada E lá vai ser ostentação E lá vai ser ostentação Tem a lune A morena Em cima do alazão A festa já tá bombona E agora é condição Sou capa louca Sou invocado Só derrubo boi Na faixa Vaqueiro desmantelado E quem quiser me acompanhar Vem pro meu lado Levantar esse troféu De vaqueiro desmantelado Valeu boi Sou vaqueiro desmantelado Valeu boi Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Você sabe quando a gente se encontra É fogo, é desejo O amor tomar de conta Essa vontade louca Não dá pra segurar No carro, na sala A gente faz gostoso Basta um telefone E meu, tô aí de novo E visto aquela roupa Que te faz sonhar Cê sabe quando a gente se encontra É fogo, é desejo O amor tomar de conta Essa vontade louca Não dá pra segurar No carro, na sala A gente faz gostoso Basta um telefone E meu, tô aí de novo E visto aquela roupa Que te faz sonhar É que eu tô doida Dá pra te amar Sem de madrugada ligar O número restrito Atende e finge ser apenas um amigo Diz que precisa sair Vem me encontrar Mesmo que rapidinho Cê sabe quando a gente se encontra É fogo, é desejo O amor tomar de conta Essa vontade louca Não dá pra segurar No carro, na sala A gente faz gostoso Basta um telefone E meu, tô aí de novo E visto aquela roupa Que te faz sonhar Cê sabe quando a gente se encontra É fogo, é desejo O amor tomar de conta Dessa vontade louca Dessa vontade louca Não dá pra segurar No carro, na sala A gente faz gostoso Basta um telefone E meu, tô aí de novo E visto aquela roupa Que te faz sonhar É que eu tô doida E dá pra te amar A galera tá no posto O esquema tá marcado O paredão nas alturas E os manos já tão ligados As novinhas tão no clima Tão chegando devagar Desce logo essa birida Que o bicho vai pegar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá, 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 tá Tá doidinha pra chapar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada Tá doidinha pra sentar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá, 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 tá Tá doidinha pra chapar Tá, 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 tá A novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada Tá doidinha pra sentar A galera tá no posto, o esquema tá marcado O paredo nas alturas e os manos já tão ligados As novinhas tão no clima, tão chegando devagar Desce logo essa birita que o bicho vai pegar Tá, tá, a novinha tá que tá Tá, 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 tá doidinha pra chapar Tá, tá, a novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada, tá doidinha pra sentar Tá, 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 a novinha tá que tá Tá, 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 tá doidinha pra chapar Tá, 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 a novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada, tá doidinha pra sentar Tá, tá, a novinha tá que tá Tá, tá, tá doidinha pra sentar Tá, 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 a novinha tá que tá Tá doidona, tá chapada, tá doidinha pra sentar Tchau, tchau. Chama que é sucesso pra curtir com o marido olho Quando ela chegar no baile chama logo a atenção Com sujeito sensual ela é a sensação Vem de short curtinho e a galera paga pau Essa mina é poderosa, ela é fenomenal Ela fica na posição pra sentar bem devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Vou sentar devagarinho, só não pode machucar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Vou sentar devagarinho, só não pode machucar Quando ela chegar no baile chama logo a atenção Com sujeito sensual ela é a sensação Vem de short curtinho e a galera paga pau Essa mina é poderosa, ela é fenomenal Ela fica na posição pra sentar bem devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Vou sentar devagarinho, só não pode machucar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Vou sentar devagarinho, só não pode machucar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Eu sento, eu sento, eu sento devagar Vou sentar devagarinho, só não pode machucar O tempo que passei na sua mão Foi o mesmo tempo que perdi De tá morando em outro coração Acreditei nas suas mentiras Você de longe é o pior amor da minha vida Aprendi a te esquecer E quem me ensinou foi você Você Aprendi a te esquecer Muito obrigada por me perder Se você é o rei da mentira Saiba que eu sou Rainha da volta por cima Se você é o rei da mentira Saiba que eu sou Rainha da volta por cima Sua antirrecaída O tempo que passei na sua mão Foi o mesmo tempo que perdi De tá morando em outro coração Acreditei nas suas mentiras Você de longe é o pior amor da minha vida Aprendi a te esquecer E quem me ensinou foi você Você Aprendi a te esquecer Muito obrigada por me perder Se você é o rei da mentira Saiba que eu sou Rainha da volta por cima Se você é o rei da mentira Saiba que eu sou Rainha da volta por cima Se você é o rei da mentira Saiba que eu sou Rainha da volta por cima Se você é o rei da mentira Saiba que eu sou rainha da volta por cima Sua antirrecaída Sua antirrecaída Sua antirrecaída Sua antirrecaída Sua antirrecaída Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL